O crime chocou a cidade de Mineiros, que fica na região sudoeste do estado, município com pouco mais de 50 mil habitantes. Tudo aconteceu na casa da família, no setor Marcelino Teodoro Gomes, após uma briga entre pai e filha. A menina, de apenas 12 anos, estava lavando algumas louças e, em meio à confusão, atingiu o próprio pai no peito com um golpe de faca. Éder Oliveira Araújo, de 40 anos, foi levado por uma vizinha ainda com vida para o hospital. Conforme nós apuramos preliminarmente, a vítima e a própria menor infratora estavam na residência juntamente com seu outro irmão menor, de 10 anos de idade, e, a partir de uma discussão envolvendo a menor infratora e o seu irmão, o seu pai teria ameaçado a agredi-la com uma cinta e, na oportunidade em que ele se aproximou da menor infratora, ela apanhou uma faca que estava sobre a pia, ela estava lavando a louça e teria despertado um único golpe, o qual atingiu o seu coração. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A criança ficou em estado de choque após receber a confirmação da morte do pai e ela também precisou ser levada para o hospital. Após ser medicada, a jovem foi apreendida em flagrante. Ainda muito abalada, contou como tudo aconteceu para a polícia. Um detalhe chamou a atenção dos policiais. Alguns registros de outras agressões. Nós levantamos as informações também que, anteriormente, por cerca de duas vezes, o Conselho Tutelar aqui da cidade de Mineiros teria comparecido até a residência onde ocorreram o fato, para apurar denúncias de agressões onde o pai estaria eventualmente agredindo os filhos. Nós complementaremos essas investigações com as oitivas desses conselheiros para que, eventualmente, esses fatos se confirmem. E, além disso, nós ouviremos também testemunhas as quais têm presenciado o fato. Nossa equipe entrou em contato com a irmã da menina. Em um dos trechos da conversa, ela conta que isso foi lamentável das duas partes e que estão tristes por perder o pai e também por conta da irmã. Ela ressalta que a menina é inocente e que não foi a intenção dela. Por causa da pouca idade da menina, as investigações continuam em sigilo. O Conselho Tutelar está acompanhando a menina, que continua apreendida. Obrigado.